Mas agora, nós fomos até o estúdio da Rádio Cidade 97.7 para conferir os bastidores do programa TPM 33509770, você vai ligando e participando com a gente das nossas brincadeiras Hoje nós teremos aqui a nossa simpatia da Viva Hoje uma simpatia para você que quer acalmar o seu patrão Verdade, amanhã vamos ver se eu consigo uma para conseguir aumento Hoje estamos também recebendo uma querida amiga A Rana Sart, que é apresentadora do programa Destaca Empresarial da RedeTV Está fazendo filmagens hoje aqui Finalmente Finalmente, né? Hoje nós somos estrelas de televisão, né? Verdade Até que enfim... Arruma o cabelo, passa perfume, que hoje tem gravação Até que enfim o programa de Rana vai ser um pouco de audiência, né? Verdade Começa agora o Invasão com o Rana Sart na Rádio Cidade Estou invadindo o programa TPM de É que é o Maneiro E ele vai contar pra gente como é que funcionam os bastidores aqui na rádio Tudo bom, É que... Tudo bem, Rana? Tudo bem, pessoal do Destaca Empresarial Prazer ter vocês aqui no nosso... na nossa zona que é o TPM, né? Essa bagunça que é esse programa, que não tem referência nenhuma Que é um programa que é o lixo, né? Das tardes do Rádio Capixaba O que todo mundo gosta? Porque tem audiência A galera gosta porque é um programa que a gente leva tudo na brincadeira, né? A vida tá tão difícil aí, tanta notícia ruim, tanta coisa... A gente liga a televisão e só vê desgraça, só vê gente roubando, né? Todo mundo, governo, cachoeira pra cá, cascata pra lá Então, pessoal, a gente brinca, leva a vida na brincadeira Então o pessoal gosta, é uma forma de desaparecer e descontrair, relaxar das tensões do dia a dia Pega com toda a sua experiência de rádio, lá se vão 60 anos de rádio Conta pra gente qual que é o maior desafio de fazer esse meio de comunicação literalmente acontecer Cara, é um desafio, a gente trabalha pra um público muito exigente Um público que ele tá o tempo todo buscando coisas novas E a gente tem que estar sempre na frente deles E é complicado, porque hoje em dia a gente briga com a internet, com as redes sociais Que propagam qualquer tipo de informação com uma rapidez tremenda E a gente tem que estar sempre antenado com isso Por isso que a gente tem uma equipe muito jovem, muito competente, corre atrás também Que tá antenada, que vive o dia a dia E que também a gente tem esse feedback de trocar informações e poder estar sempre, não digo na frente que é complicado Mas tá sempre parelho aí com a garotada e com as coisas que acontecem no mundo inteiro Imagina, gente, são 5 anos, a Durano é que é o maneiro, mais conhecido como meu gordinho E agora vocês vão conferir um pouco mais como ele manda bem na Rádio Cidade Eu acho que isso é mais uma forma de aparecer, tá bem baixa, então quis aparecer, botando isso na mídia Que queira ou não queira, vamos comentar, estamos comentando sobre o assunto e a pessoa está tendo mídia espontânea Eu acho que fale bem ou fale mal, fale de mim, só tá me dando mais gole Ah, com certeza, vai ser desse jeito mesmo Eu também acho isso, viu? Com certeza, falando bem de mim, falando lá também Pois é, galera, vocês acabaram de conferir a minha participação no TPM E agora eu vou conversar com ele, a Biba mais famosa do Espírito Santo Jorge Lúcio, tudo bom? Famosa por tua conta, né gata? Pra começar, só pra começar Conta pra gente como, como e quando começou a sua história aqui na Rádio Cidade Bom, a minha história aqui foi bem engraçada Porque eu tava lá embaixo, eu tava fazendo um estágio voluntário aqui na Viver Daí eu tava lá embaixo, conversando no horário de lanche E me chamaram pra fazer um teste Aí eu vim, fiz o teste Uma semana depois eu entrei no TPM, 19 de novembro de 2009 E onde que você procura inspiração, criatividade, pros seus furos, pras suas piadas Que você é muito engraçada, todo mundo se diverte muito te ouvindo Mais do que o gordinho Então, eu procuro isso no meu dia a dia, né? Com os amigos, com a faculdade Tem muita gente engraçada no mundo E a gente vai catando um pouquinho de um, catando um pouquinho do outro Claro, sem pegar muita coisa, porque senão fica muito na cara que você tá imitando Então, gente, de segunda a sexta, de quatro às seis da tarde Nos 97.7 do seu rádio TPM ao vivo Pra você, comigo, com o gordinho E com a nossa Melissa, que hoje infelizmente não tá aqui Você vai separar um pedacinho de papel higiênico Um copo de vidro Leite Açúcar ou mel Você vai escrever o nome completo do seu chefe três vezes Depois você vai dobrar com bastante tranquilidade Bastante calma e bastante carinho esse papel E vai colocar dentro do copo de vidro Tem que ser um copo de vidro E tem que ser, por favor, um copo bonito Não vai pegar copo de requeijão não, né, gente? Pelo amor de Deus Aí depois você... Se a pessoa, por exemplo, não tem condição, não pode também querer demais Você colocar no copo de requeijão não vai dar certo Quem disse pra você que não vai dar certo? Não vai dar certo A simpatia é da biba, não é da obesa Realmente, o TPM é uma bagunça Mas é a bagunça mais organizada do Espírito Santo Um beijo especial ao Eric Oloreiro Ao Jorge Lúcius Ao Zé Luiz Danzas da Rádio Cidade da UVB Um beijo pra todo mundo Obrigada pela oportunidade Afinal, foram eles que me inseriram aí no meio artístico Se podemos dizer assim Um beijo especial ao Zé Luiz Danzas da Rádio Cidade da UVB